Aô meu pai! Aô meu filho! É bom demais? Onde está hoje? Nós estamos aqui na Arena de Rodeio do Sindicato Rural do Quatro Marcos É mesmo? Vamos cantar uma música boa? Eu acho bonita, mas... Queremos aproveitar o embalo e mandar um abraço pro meu amigo Walter da Protege lá de Draceno O cara é top! Esse formiga está comendo o seu pai, que isso não está me disse não Pelo amor de Deus! Você mexeu na formiga? Isso aqui é o que? Não, não vou! Pelo amor de Deus! Bora, bora, bora! Vamos cantar logo! Só para cima aí que eu estou doente! Afi Maria! Bora! Então que não tivestes a felicidade Deixe a cidade Vem conhecer Meu ser tão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Venha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar Vou mostrar os lindos rios E águas claras E as belezas raras Do nosso ar Quando a lua nasce Por detrás das marcas Chega a cor de prata E vencidão Então fico horas e horas olhando Na lua banhando Lá no riberão Muitos não se importam Com este luar Que lembram de olhar O luar na serra Mas esses não vivem São seres humanos Estão vegetando Em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora Ao amanhecer Raios gemelhados Vem seu horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata canta Canto da passarada Vem lá na palhada Que ao chorarão O rei do terreiro A arpe a garganta Bate a asa e canta Em cima do palhão Quando o sol esquentam Cantam cigarras Em grande algazada Vem lá na estrada Vem nas borboletas Vem lá nas cores Vem beijar as flores E a desabrochar Esse pedacinho De chão e tetão Foi abençoado Por nosso Senhor E nunca nos deixe Faltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor